Chegando na área super legal do US Open A Karen, super importante, conseguiu uma entrada preciosíssima com o melhor estacionamento do mundo Eu já disse pra ela que eu queria andar, mas não, a gente vai ficar muito perto, muito chato isso Se pá, a gente vai estacionar do lado do carro do Federer, de todo mundo, que é bem legal Cheguei galera